A CIDADE NO BRASIL Recebendo conselhos Revela dos céus Meditando no Senhor Que nos quer para si Todos juntos cantemos Bom é estarmos nós aqui Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Bom é estarmos nós aqui Bom é estarmos nós aqui É entoando um louvor Desfrutando por graça As bênçãos de amor Cada um de nós Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Bom é estarmos nós aqui Bom é estarmos nós aqui Invocando ao Senhor Elevando a nossa oração Com fervor Entre nós está Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Bom é estarmos nós aqui Bom é estarmos nós aqui E aí E aí E aí Obrigado.